Que a Soromóveis da Avenida São Paulo vende imóveis para escritório informático, você já sabia, não é? Há muitos anos o mercado aqui no comecinho da Avenida de São Paulo, mas entrega para Sorocaba e região. O que você não sabia é que a Soromóveis também compra lote de cadeiras usadas, que é o caso dessas daqui, ó. As cadeiras são essas daqui, ó. Quase 500 num lote, com preço imbatível para você que está precisando de uma cadeira para o seu escritório. Acima de 5, se divide em 10 vezes. São cadeiras executivas, contra capa e back system. Olha o preço, ó. Essa com braço, 130. Sem braço, 100 reais. Soromóveis, com esse lote, mais de 500 cadeiras com preço imbatível. Se você tem interesse, apareça. Então, vamos fazer assim, se você tem interesse em comprar uma ou várias, você vai estar em contato com esse WhatsApp aqui da Paula, que vai atender você e explicar mais detalhes desse lote de cadeiras aqui da Soromóveis. Se você tem interesse, se você tem interesse, se você tem interesse, se você tem interesse, 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 você tem